A Regina Volpato fica no SBT, ela faz o programa lá de manhã, ela continua lá no SBT? Eu vejo uma finalização de ciclo, dela em algum momento no SBT. Então, vai haver uma finalização de ciclo pra ela lá, tá? Vai. Tá bom, tá bom então. E, gente, vamos dar o like no nosso vídeo, clicar no joinha, ó. 340 pessoas assistindo nesse momento, só 26 pessoas deram o like, ou seja, nem metade. Gente, para! É. Gente, não me decepcionem, pelo amor de Deus, hein? Vai poder apoiar o trabalho da gente, qual o problema, qual é a dificuldade de vocês curtirem, faz isso pra gente, pai. É, ó. Quem não sabe como faz pra dar like, porque no ao vivo é um pouquinho diferente, tá? Quando vocês estão assistindo ao vivo, aqui em cima do vídeo, ó, tem três pontinhos, vocês clicam nesses três pontinhos, que tá aqui em cima da gente, aí você clica nesses três pontinhos, abre uma tela aqui na live, nem vai fechar lá, aí vai abrir uma tela, aí tem um joinha lá, você clica no joinha, então é bem fácil, ó. Aqui em cima, tem um três pontinhos, clica nos três pontinhos, abre uma tela, clica no joinha. Agora, se você tiver, for ver esse vídeo depois, gravado, aí é diferente. Aí embaixo do vídeo, tem dois joinhas, um pra cima e um pra baixo, você clica no joinha pra cima. Mas isso embaixo do vídeo, é pra quem assistiu o vídeo gravado depois, tá? Então é isso. Aqui agora, vocês estão aqui agora, curte agora, vai, curte agora, bora, bora, falem, bora. Ó, deu um salto, tava com 26 likes, tá com 39, aumentou, mas tem 277 pessoas assistindo, muita gente assistindo e pouco like, gente, vai aumentar isso aí. Eu acho, porque tem gente que não sabe, então foi muito bom você explicar pra galera aqui, como é que eu não sabia que era assim, eu não sabia também, não, eu sempre vou pelos like que tá embaixo, então, ó, aperta nos três pontinhos que tá em cima, e vai aparecer o joinha pra você clicar. Muito bom, André, foi bom você avisar, às vezes a pessoa não sabe mesmo. Eu vou até mostrar aqui, ó, eu abri pelo outro celular, gente, ó, não sei se dá pra ver. Tá vendo aqui no vídeo, não tem esses três pontinhos aqui, ó, você clica nele, abre essa tela. É que não dá pra vocês verem. Aqui nessa tela, tem dois joinha, um pra cima e um pra baixo, vocês clicam no joinha pra cima, é só uma vez que faz isso, tá? Nos três pontinhos, dá o like uma vez, e só acabou, não precisa fazer nada. Eu, por exemplo, quando eu assisto um vídeo no YouTube, né, ah, tô procurando uma coisa no YouTube, vou assistir um vídeo. Aí a primeira coisa que eu faço, eu dou o like, porque o like, ele ajuda o vídeo a ser espalhado, né, no YouTube, porque o YouTube, ele entende que você gostou daquele vídeo. Se tem gente, mais gente gostando, quando você dá o like, o vídeo torna um, é, alcança mais pessoas, né? E se você não dá o like, o YouTube não espalha o vídeo, aí fica com poucos acessos, então você dando like, que traz um monte de gente aqui pra nossa live, né? Então, por isso que é importante dar o like, mesmo que eu não goste daquele vídeo que eu tô assistindo, ah, isso aí não interessa, não é um vídeo chato, mas eu dou o like pra ajudar a pessoa, entendeu? Porque, né, é importante. E é de graça, né, não vai sair nada do meu bolso, né, só vou ajudar, né, então não custa nada, né? É isso. Foi bom você explicar, sempre é bom estar explicando, pessoal, muita gente não sabe, não sabe. É. O Caio, a Veridiane colocou uma pergunta aqui, ó, é o seguinte, as irmãs da Deolane, né, a advogada, no caso, colocou um processo no Felipe Campos, no jornalista, porque ele tá falando no caso aí, da Deolane, ela perguntou se ele vai ganhar esse processo, quem ganha? Ele também lutou o processo, foi? Não, as irmãs processou ele, né, porque ele falou sobre a Deolane lá, e às vezes as pessoas, eu não sei o que ele falou, mas às vezes acusa ela de ser culpada, né, ela tá sendo só investigada, por enquanto, né, então às vezes a pessoa acusa, e quem que vai ganhar esse processo? A família Bezerra ou o Felipe Campos? Vamos ver a família Bezerra, se ganha esse processo contra o Felipe Campos. Eu só vi a parte do vídeo que ele pega o papel, ele passa na filha aquela parte toda, e aí ele diz que o compromisso dele é com o jornalismo, de passar as coisas, e que tal, e que pode processar, que no teu momento... Ele fechou de cadeado, ó. É. E, ó, se o processo que a família Bezerra, da Deolane Bezerra, vai conseguir a favor delas contra o Felipe Campos. Vamos ver. Saiu essa carta. Já saiu essa carta aqui, ó. Né? O processo aqui pra ele. Saiu essa outra. Vamos fechar com essa. Ó, eu aqui mostro, eu acredito que não vai dar muita coisa, sabe? Aqui vai dar mais a favor dele, porque, sim, elas estão mexendo com o processo contra o Felipe, ó, saiu certinho aqui, ó, tá vendo? E aqui veio a questão de advogados envolvidos, mas veio aqui essa carta pra mim, que aí ela me fala que ele está dentro do ramo dele, da área dele, quanto jornalista, passando a notícia. Então, eu acredito que ele vai encontrar alguma brecha aí a favor dele de que ele está fazendo o trabalho dele quanto jornalista, passando a informação. Enfim, vai ter uns embates aí, mas eu acredito que o processo não vai vingar a favor delas, não. Vai ficar por isso mesmo. Isso também vai. É, é porque quando o juiz pega um processo, né, chega na mão do juiz, ele vai analisar o que a pessoa falou, né, se foi uma coisa, por exemplo, se ele não fez uma acusação, se ele não difamou a pessoa, né, sem provas e tal, porque se não aconteceu isso, o juiz entende como liberdade de expressão, né, a gente pode falar o que quiser, né, a gente é livre, desde que você não acuse uma pessoa sem prova, desde que você não difame uma pessoa, né, então vai depender do que ele falou, eu não sei exatamente o que ele falou, né, então você disse aí que vai estar favorável para o Felipe, né? Isso, está favorável para ele aqui. Aqui não mostra sendo prejudicado nisso, não, tá? De fato, tem processinho aí com o Felipe, tem, mas não vai dar em nada, não. Tá. Tá bom. Então, então é isso, gente, quem quiser mandar as perguntinhas e algumas pessoas perguntando aí se estão tendo muito trabalho, é muita gente falando sobre isso aí na internet, né, acho que a mulher passa o dia inteiro aí assistindo o vídeo, né, não está sendo fácil também, né, mas, enfim, todos eles que lutem, né, todos eles que lutem. E, deixa eu ver aqui, acho que tem perguntas aqui, Kai, da seguidora, deixa eu só abrir aqui, ó, o nome dela é Magda, ela colocou as iniciais, RS, 31 do 7 de 97, são duas perguntas, uma, ela quer saber sobre amor, né, gostaria de saber se um amor para a minha vida, acho que se vai aparecer um amor para ela, Magda. Tá, vamos ver primeiro essa pergunta, se vai aparecer um amor para ela, para Magda, vamos lá, vamos ver aqui, Magda, vamos ver Magda, como quer que está teus caminhos, moleque, vamos ver isso aqui, e bora, ó, Magda, olha, aqui está falando para mim que você, assim, está numa energia de muitos conflitos, sabe, dentro de casa, talvez com família, com parente, passando por um momento, assim, bem complicado, de muitas brigas, você está com uma mulher de um temperamento bem forte, então no momento você não está pondo muita energia nisso que você perguntou aqui, então quando a gente quer uma coisa, a gente precisa colocar a nossa energia naquilo que a gente quer, porque tudo aquilo que a gente coloca foco, aquilo cresce, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, seja por um objetivo que a gente quer alcançar, seja de trabalho, seja de amor, seja o que for, a gente precisa ter foco naquilo, porque a gente vai estar o quê? Investindo a nossa energia naquilo ali para aquilo crescer, para a gente manifestar que nós somos co-criadores, tá? Então no momento você ainda não está colocando o meu amor, sinto muito, você não está colocando muita energia nisso daí, se continuar do jeito que está, não, então no momento não aparece alguém para você agora, então vamos ver aí como é que você pode estar fazendo, colocando sua energia em outras coisas para melhorar, tá bom? Tá, e a outra pergunta que ela colocou, ela colocou futuro, né? Oi? Ela colocou futuro a outra pergunta, acho que ela quer saber o que que vem para ela. É para futuro o que é que sai aqui, vamos ver. Não é uma geral, né? Mas a gente vai pontuar algo assim que vai sair aqui, um pontinho aqui que possa estar saindo sobre futuro para você, tá, Magda? eita, Magda, Magda, ó, aqui está falando para mim de uma mudança vindo para você, uma mudança meio que contra a tua vontade, infelizmente, tá? É como que você saindo de um lugar que você não quer sair, mas como que você sendo forçada a sair, tá? Alguém mexendo aí de alguma forma para que você saia. É o que está mostrando para futuro aqui. Não sei, não sei como é que vai se dar isso, mas aqui está mostrando, né, que tem aí uma raposa véia, uma raposa aí, né, mexendo, movimentando coisas, para você sair, não sei porquê, tá? Ou do outro lado, então você analisa aí o que pode ser para se é algo que dá para você reverter, que dá para você resolver, não estou dizendo que é o seu caso, mas, por exemplo, está com aluguel atrasado, resolve, está com alguma coisa a pagar, resolve, tá entendendo? Porque se continuar dessa forma, a pessoa pode querer de volta. Estou dando um exemplo, tá entendendo? Então, vamos ver o que é que é, mas aqui já está te alertando para essa possibilidade, tá bom? Tá bom. Importante, gente, quando vocês mandarem as perguntas, né, para vocês, colocarem bem específica, tá? Tipo, bem direta, bem objetiva, né? Porque aqui não é uma consulta que o Kai vai falar tudo que ele vê da sua vida, ele vai responder a pergunta que você mandou, é uma live de pergunta e resposta, direto e reto, Então, por exemplo, o que? Ah, eu vou encontrar um amor, meu casamento vai dar certo, vou encontrar um emprego, né? Se você coloca uma pergunta, assim, aberta, ou ele vai abrir as cartas aí e ver o que saiu, né? E se for precisa, sai a resposta, bem precisa também, tá? Então, façam perguntas bem diretas, tá? Exatamente, porque aí você pede uma coisa muito aberta, assim, muito geralzão, então, pode ser que não contemple o que na realidade você queria ser respondido, então, pode ser que não vá contemplar, aí você vai ficar insatisfeito ou insatisfeita, por quê? Porque não contemplou aquilo que você queria saber, mas também porque você não foi específico comigo, né? Agora, quando você faz uma consulta, é diferente, aí sim, a gente coloca uma geral, aí eu coloco todas as cartas, então, é bem diferente, tá? A consulta, ela é de 30 minutos, é por vida chamada, aí no primeiro momento é uma geral, então, geral já diz o nome, é algo mais assim, aleatório, que saiu, saiu, que não saiu, não saiu, mas você também tem um momento na consulta que você pode fazer até cinco perguntas específicas para mim, então, aquilo que não saiu, você vai e pergunta, aí é diferente, mas aqui, gente, vocês estão pagando por pergunta, a gente sugere vocês fazerem quanto mais específica, tá bom? Isso, isso mesmo, sempre para você ter a resposta precisa, tá bom? Quem quiser mandar as perguntinhas de vocês, ainda dá tempo, tem alguns minutos de live, dá tempo, como participar, tá escrito aí, mais assuntos que vocês quiserem saber, também coloca aí nos comentários, ó, a Ângela, ela perguntou sobre o Xandão, como está ele e o Elon Musk nessa briga aí deles, e continua, o que você vê sobre a relação dos dois aí? eu acredito que vai sim haver um entendimento em relação a todo aquele bafo que teve aí recentemente, né, de que o Alexandre, ele meio que esbarrou o Elon Musk, porque o Elon Musk não cumpriu as determinações dele e tal, e teve todo esse rolo, e tá suspensa aí, né, o Twitter, né, que agora é o X, né, enfim, então tá todo esse problema aí, mas vai ser resolvido isso daí, viu, vai ser resolvido sim, saiu essas cartas aqui, que vai ser resolvido, ok? Tá, e a questão, então, a questão do Twitter voltar, volta ou não? Sim, sim, aqui mostra que vai voltar, vai. Vai voltar então, tá bom, então, gente, deixa eu ver o que vocês estão perguntando, mais assunto que vocês quiserem saber, pode ir escrevendo aí, que dá tempo ainda. Eu falo um pouquinho da Fazenda, né, a partir da próxima live, a gente vai falar sobre os participantes, né, que ainda não tem os nomes, mas assim, começa segunda-feira, como que vai ser, assim, vai ser um sucesso esse programa, vai dar muita repercussão, Fazenda 16. Ah, gente, já é sucesso a Fazenda, né? Por incrível que pareça, né, porque o pessoal, ah, BBB, BBB, aí às vezes abrem os realities, assim, nos outros canais, o pessoal não bota muito a fé ali, né, porque é meio que, sei lá, parece até que é uma coisa genérica, digamos que o BBB, os outros é genérico, aí parece até que não vai ser bom, mas a Fazenda foi algo que, dentro desses realities, o pessoal agora vem lançando, a Fazenda foi o que mais se firmou e que deu certo, na minha opinião, não sei se você concorda, André, mas pra mim, de todos esses realities, depois do BBB, a Fazenda foi o que mais... É, acho que são os dois principais, né, os dois realities do Brasil mais assistidos, é o BBB, depois a Fazenda, né, e os outros, assim, parece que são cópias, né, e não dá muito certo. Isso. Né? É, isso mesmo. Vamos ver aqui a Fazenda, como é que tá as energias pra... O reality é a Fazenda. Eu acredito que esse reality, ele vai ter aí algumas mudanças, tá? Algumas mudanças das pessoas que trabalham dentro do reality. Então, sei lá, um diretor, de repente a Adriana Galisteu, não sei, quem sabe, né, quem sabe a apresentadora não será mais ela, será outra pessoa, quem sabe o diretor é que vai ser outro, quem sabe... Enfim, é como que a equipe de A Fazenda, alguém ou algumas pessoas irão sair, né, pessoas que antes estavam e que agora já não vão estar. Tá mostrando isso aí. A equipe, tá? Então, pode ser a apresentadora, ou pode ser um diretor, ou pode ser um... Alguém da... Pessoas da produção, tá, gente? Então, é o que tá mostrando aqui de A Fazenda. Então, aqui, passando por umas mudanças. Aqui fala energia de mudanças, tá certo? E é uma coisa que não vai demorar, claro, né? Já tá pra começar agora, se já não... Só agora, esses dias aí, essas coisas. mudanças, mas vai ter mudanças aí. Então, quem é mais atento, né? Porque a gente que assiste não se liga muito nisso, a gente se liga nos participantes, nas dinâmicas, quem sabe. Essa coisa do bastidor, a gente não se liga muito. mas quem gosta mesmo de se aprofundar mesmo, ah, quem é que tá, quem é o diretor, como é que tá, como é que é, aí vai saber disso daí. Tá. E, o Caio, você acredita que pode ter participante expulso nessa edição? Geralmente tem, né? Mas você acredita que pode ter? Expulsão, desistência, gente que vai desistir, que não vai aguentar. Aqui não falou pra mim de expulsão, tá? Aqui não falou de expulsão. Aqui tá falando que vai ter uma integrante, uma participante, que vai ficar com o emocional bem abalado, dentro da casa, bem mexida, pensando inclusive na possibilidade de desistência, aquela coisa toda, mas aqui, num momento, não apareceu nem desistência, nem corte, nem alguém sendo expulso. Pelo menos agora não. Tá. E possibilidade de formar casal, né? Assim, geralmente forma em reality, né? Mas você vê que esse vai se formar algum casal? Vamos ver aqui casal. Sim. Possibilidade de formação de casal, tá? São pessoas assim, jovens. Tá? Então, ou um dos dois são bem jovens, o qual vai formar esse casal. Sim. Tá? Vai ter isso aí, sim. Tá bom. E o que mais? Ô, Caio, hoje também, no reality da Globo, Estrela da Casa, naquele reality musical, tem uma batalha, né? Dois participantes lá, vão cantar, hoje ao vivo, né? Eles estão, digamos assim, no paredão, e aí um deles vai ser salvo, né? Fica imune. E o outro vai, já tá no outro paredão de terça-feira, que é o Luca, e é o Nick, né? Os dois aí. Qual deles vai ser salvo hoje, vai ficar imune? Luca ou Nick? Nick, é? É, Nick e Luca. Vamos ver. Luca ou Nick? Vamos ver o Luca, vamos ver o Nick. Ó, tá mais favorável para o Nick ficar e o Luca sair. Hum, tá. É, no caso, hoje eles vão ser salvos, eles não saem ainda, a saída é na terça-feira. É pra se salvar. Então, é o Nick, você acredita? É, o Nick, ele pode se salvar, sim. Tá, tá bom. Então, o Caio, vamos falar um pouquinho dos candidatos aí da Prefeitura de São Paulo, né, as energias deles, como estão. Começa pelo Pablo Marçal. Pablo Marçal, energia do Pablo Marçal. Ó, aqui mostra, né, ele já bem nervoso, reta final, tá cada vez mais se aproximando. Então, ele é uma pessoa muito assim, ele é, quando ele quer uma coisa, quando ele foca numa coisa, ele fica ali, 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 vai, ele tá a todo vapor, tá? Fazendo muitos sacrifícios, certo? Aqui tá fazendo, ele tá fazendo o que pode e o que não pode, né? Ele tem que ter cuidado até pra não se endividar. Ele tem que ter cuidado com vidas, né? É, que você sabe que campanha exige muito investimento, muita coisa, então ele tem que ter um pouco de cuidado com isso. Todavia, apesar de tudo, aqui sai uma nove de copas, sai essa carta aqui, mostrando que ele está e continua um candidato ainda forte aí na briga pela Prefeitura. Hum, tá. E agora, sobre o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Como é que é a energia dele aí? Ó, já o Ricardo Nunes aqui tá mostrando algumas mudanças, né? Por esses dias, já tá... Por isso que eu digo, gente, é todo, né? É todo movimento, as coisas vão mudando, vai mudando estratégia, vai fazendo aqui, vai fazendo aliança ali, aí já vai misturando energia daqui, dali, as coisas vão tomando outras formas, pode acontecer, ainda muitas águas vão rolar até chegar realmente em outubro, que ainda é pra outubro. Mas aqui tá mostrando, ó, algumas mudanças que ele tá fazendo, tá? Ele meio que seguindo alguns conselhos de pessoas próximas, de pessoas que ele confia, mas não é porque ele confia que essa pessoa também não pode errar, né? Às vezes a pessoa pode dar uma opinião, um conselho, uma orientação que não é legal, por mais que você confie naquela pessoa, a gente pode errar, né? Você pode confiar em mim, mas, né? Eu posso tentar te ajudar com as maiores das boas intenções, mas eu posso estar enganado naquilo que eu tô colocando pra você. Então, isso acontece e é o que pode acontecer ou está acontecendo no momento e que não tá sendo bom pra ele, tá? Se ele seguir essa linha que ele tá querendo mudar e seguir, ele pode se prejudicar. Então, no momento ouço, isso pra mim já não vê uma energia tão legal pra ele, vê o melhor pro maçal. Tá. E aí depois tem o Boulos, Guilherme Boulos. O que você vê pra ele? Vamos ver aqui para o Guilherme Boulos. Isso. Ó, aqui tá mostrando ele se aliando, né? Há pessoas assim que já são de relação mais antiga dele, pessoas que ele já conhece há mais tempo, que sempre tiveram com ele durante todos os momentos que ele concorreu, que ele se candidatou, que ele tentou. Então, aqui mostra que ele continua nessa linha, nessa linha de estratégia. Ele não quer meio que mexer muito no time dele e tal. Aqui mostra, assim, uma energia que não tá negativa pra ele, tá? Mas ele precisa botar mais combustível, sabe? Mais fogo, mais quente, ser mais quente aí na disputa dele. É como que tá positivo, mas tá um pouco fria a energia. Tá positivo, mas tá fria. Tem que, sabe? Acelerar o negócio aí. Tá mais vigor, não sei. Alguma coisa tá faltando aí, tá? Tá. E depois tem o Datena. Datena. Vamos ver o Datena. Vamos ver o Datena. o Datena. É a energia do Datena. em relação a Dathena aqui mostra que não está tão positivo aqui mostra que ele está mais ativo agora, parece que ele deu uma animada parece que agora ele vai aparecer mais certo? seja nas campanhas, seja na batalha é como que ele estava meio que não estava tão em evidência não estava tão de frente parecia que estava escondido sabe, por trás não parecia alguém que estava disputando parecia alguém que estava no bastidor em uma produção nem parecia que era ele ali e agora aqui já mostra ele de frente aqui já mostra ele aparecendo mais e mais evidência aqui mostra ele tendo aí algumas assessorias certo? e precisando também de assessoria jurídica o da Dathena para ele não ter problema com justiça tá? ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala com o que ele diz para evitar processos então eu vejo uma energia assim também para ele tá bom? então de um modo geral o que é que eu posso falar do Dathena? aqui hoje para mim fala de uma pessoa que começa a aparecer mais mas ainda não está tão positivo para ele certo? não está negativo já teve mais fraquinho ainda como é para ser tá? e por último tem a Tabata Amaral o que você veio para ela? vamos ver aqui a Tabata Tabata Amaral como é que está aí a energia dela nessa disputa aqui fala como que ela também é buscando novos caminhos novas direções aí dentro da campanha dela tá? para tentar melhorar a situação aqui mostra mudanças também vindo para ela ela mudando algumas coisas aí nessa campanha então assim veio um aspecto melhor do que uma outra de outro dia que me perguntou sobre ela mas ainda não é uma energia suficiente que possa estar colocando ela no poder aí tomando posse de uma prefeitura num momento não prefeito então pelo que você falou hoje pelo que eu entendi o mais positivo seria o Pablo Marçal né? no dia de hoje hoje o mais positivo veio o Marçal tá bom e aí a gente vai olhando nas outras lives o que acontece quem está mais positivo mais perto das eleições né gente? o mais positivo foi o Marçal e depois dele foi o Boulos hoje o Boulos tá tá bom lembrando que hoje é dia 13 de setembro né? então tem um tempinho ainda para a eleição é dia 6 de outubro tá ok ô Caio vamos encerrar você vai fazer live no teu Instagram agora para convidar o pessoal que está assistindo? vamos embora gente agora vou aproveitar já estou aqui na já estou aqui no ritmo né? ritmo quente e agora eu vou lá para o Instagram então quem quiser me seguir lá ah vocês vão ver lá o babado lá é forte viu? tora a unha de uma eu puxo a orelha de outra fala as coisas não passa a mão não na cabeça não viu? vão lá que vocês vão ter muita previsões vai ter muita coisa lá conforme vai fluindo a live eu vou sabendo como ir conduzindo e o que vai acontecendo ao longo da live então chega lá você será muito bem-vindo muito bem-vinda Instagram arroba caio.vidente e estou lá também no TikTok mas agora no TikTok é caiovidente ou caio.vidente mas agora eu não vou pro TikTok agora eu estou indo pro Instagram arroba caio.vidente pro TikTok talvez não vou garantir mais tarde à noite mas agora é Instagram vamos lá tá bom entrem lá gente acabando aqui caio vai estar lá arroba caio.vidente então é isso caio eu te agradeço mais uma vez pela live todo mundo que nos assistiu e na semana que vem a gente está de volta né? isso se Deus quiser sempre uma satisfação estar aqui com você muito obrigado André gratidão aí pelo espaço aqui no seu canal e é isso aí gratidão viu? sempre uma satisfação eu que agradeço você todo mundo aqui nos assistiu e até a próxima então e até deixa o like aí gente quem não deu deixa o comentário aí se inscreva no nosso canal e fica por dentro das lives aí até a próxima então estamos encerrando uma boa sexta-feira e pra todo mundo e aí e aí Obrigado.